7 minutos para as 10, está no ar O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias com o Nuno Marco. Título deste episódio, se usar cuecas de mulher nazi não conduza. Ou a edição do Homem que Mordeu o Cão que contém aquela que é provavelmente a mais estúpida ideia que uma pessoa já teve. Então, mas se usar, como é que eu volto para casa hoje? Estás a usar cuecas de mulher nazi? Sei lá o que é isso, tu vai esperar que expliques. O Homem que Mordeu o Cão. Vou abrir com esta informação útil, caso estejam interessados, isto parece-me ser o tipo de coisa que vos interessa. Há umas cuecas de seda que pertenceram à mulher de Hitler, Eva Braun, à venda numa loja de antiguidades em Ohio, na América. Seda francesa, boa, com as iniciais EB bordadas na cueca. É bem dizer, pode não ser Eva Braun, não é? Pode ser de um indivíduo chamado Ernesto Braga. Também é verdade. Eu não sei se é Ernesto Braga a ouvir-nos. Eu gosto de pensar que há um em particular que diz, cuecas de seda, como é que eles descobriram? Porque há muita gente a ouvir-nos e de certeza que entre os nossos ouvintes há de haver algum Ernesto Braga que gosta de cuecas de seda. Mas pronto, vamos acreditar que estas cuecas que estão à venda nesta loja de antiguidades são genuínas cuecas de Eva Braun. Estamos a falar, antes de mais, do oposto de fio dental. É possível usar as cuecas de Eva como lençol para uma cama? Estou a chamar das cuecas da avó também, sim. É assustador. A notícia não refere o preço e eu, sinceramente, por estes dias, também não sei como é que está a cueca de Eva Braun. A grande questão que eu coloco é, ok, vamos supor que compramos as cuecas de Eva Braun. Se quiserem, até podemos fazer uma vaquinha. Compramos o quê? Oh, Nuno, exatamente, mas para que é que nós queremos umas cuecas de gola? A notícia não refere qual o preço da cueca, a grande questão é, e depois? Porque uma coisa é comprar-nos um quadro, expomos na parede e as pessoas vão lá a casa, já viste, este Van Gogh? Agora, o que é que fazemos com as cuecas de Eva Braun e molduramos umas cuecas gigantescas de seda? Pomos na sala? Pomos no quarto? Arrumamos numa gaveta? Eu não sei o que faria com as cuecas da mulher de Hitler. Não isolem esta frase. Isolem, isolem. Mas fica no ar a questão, mas se alguém estiver interessado, já sabem, há umas cuecas de Eva Braun à venda. Muito grandes, muito grandes. O nosso bom amigo Pedro Anisseto mandou-me uma notícia espantosa que me trouxe à memória os meus tempos de aprendiz de condutor. Quando eu estava a tirar a carta. Ah, quanto tempo isso foi, os anos de juventude! Não, foi para aí há quatro anos. O que se passou na Alemanha e que está documentada em maravilhosas fotografias foi só isto. A senhora, que está a aprender a conduzir, estava a guiar numa zona conhecida por ter movimentações de veículos militares. Ela virou no sítio errado, entrou numa via destinada a tanques, a tanques militares, não a tanques daqueles de lavar roupa. Quando deu por isso, um tanque de guerra com 62 toneladas estava a esmagar a parte da frente do carro dela. Ela conseguiu voar lá de dentro, mas assistiu em horror à passagem a ferro da viatura por um tanque de guerra de 62 toneladas. As fotografias valem a pena serem vistas. O que é que uma pessoa diz ao ver um tanque de guerra de 62 toneladas a começar a esmagar-lhe o carro? Boças! Eu gritava, olha aí! Melhor é a declaração amigável. Veio e coloar. A declaração amigável é maravilhosa, neste contexto. Bom, continuando a falar em situações um bocadinho irregulares ao nível da condução de carros. Andar de carro com os nossos animais é uma coisa que requer alguns cuidados, não é? Convém que eles vão na parte de trás do carro, convém que eles sejam presos ao assento, há cintos de segurança próprios para cão. Já no que toca a gatos, convém que eles viajem dentro da sua caixinha. Tem que ser, eles são muito complicados. Os meus têm imenso medo. Claro, claro. Os meus chegam à garagem e ficam logo a tremer. Mas já o protagonista desta notícia verídica que chega de Montana... Isso é porque sabem que vais bater outra vez no pilar. É isso. Se calhar é isso, Pedro. É isso que tem ver com isso. Mas isto chega de Montana, na América. Este homem não transportava no carro cães, nem gatos. Era outro tipo de animal que ele decidiu trazer dentro de uma caixinha, na parte de trás do carro. Até aqui tudo bem, ele merece aplauso por ter tido a intenção de transportar o referido animal dentro de uma caixa, uma caixa com buracos para respiração, na parte de trás do carro, para não incomodar a condução. Ora, qual é o problema? Eu penso que aqui o problema está no animal em questão. Digamos que, apesar das boas intenções do senhor em transportar este animal, eu diria que se trata de um animal que dificilmente fica dentro de uma caixa. Sobretudo dentro da caixa buracos. O que ele fez com ótimas intenções foi para o animal respirar. O que se passou, meus amigos, foi que este homem decidiu transportar na parte de trás da viatura uma caixa de cartão esburacada repleta de abelhas. Ah, pois. Será que precisa descrever com grande detalhe o que se passou? O que é que sucedeu? Se calhar, nós estamos a adivinhar. Ele vai no carro, não é? Digamos que a polícia decidiu mandar parar um carro que, de acordo com várias testemunhas, tinha os vidros forrados a abelhas. Milagrosamente, nenhuma delas picou o homem, mas se alguma tivesse picada, eu penso que seria o menor dos problemas dele, tendo em conta que ele, de acordo com as descrições, já não estava a ter grande visibilidade para guiar, já que o vidro da frente estava repleto de abelhas. O homem foi brindado com uma multa choruda, que o aleijou mais do que um ferrão de abelha, mas eu considero que a estupidez deve ser multada. Eu penso que enfiar os habitantes de uma colmeia dentro de uma caixa de cartão esburacada, para eles respirarem, é capaz de entrar para a categoria de valente estupidez. As abelhas, no entanto, adoraram a viagem. Não querem outra coisa agora. Parece que estou a ver. Venham aqui para a frente, vê-se melhor a estrada, pessoal! Tenho alguma experiência a fazer de abelha. É verdade, estava lembrado disso. Como é que se chama o filme? História de uma abelha. História de uma abelha. É a voz da abelha principal. É muito chique. Por que não alugá-lo esta noite? Tu, de repente, com esse tom, parece que o filme é uma coisa completamente quinky. Por que não? Uma vida da abelha. É um filme para toda a família. Ontem, então, eu estava a dar um instinto fatal, não sei se viram. Não. Estava a dar um instinto fatal. Eu faço a voz também no instinto fatal do picador de gelo. É? O que é que ele diz? Toma, 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 picador de gelo. O homem que mordeu, o cão. A Sharon Stone é muito atrevida. Em agosto.